Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Olha só onde eu estou no carro, né? Olha a fantasia ali, me levando hoje. O que eu vou fazer hoje? Eu vou postar um vídeo aí pra vocês falando que eu ia sair pra vender meus docinhos na segunda-feira, né? Só que aí eu mudei meus planos, por quê? Porque eu preciso comprar uma bolsa térmica, que eu acho que vai ser muito melhor pra mim. Tá levando os produtos, né? Porque a caixa térmica tem que ficar levando na mão e dói o braço, sabe? Aí eu prefiro ir agora comprar a bolsa térmica. E o que for acontecendo eu vou relatando pra vocês, eu vou gravando pra vocês, né? Pra vocês saberem direitinho o que tá acontecendo até longos do vídeo, tá bom? Então se você não é inscrito aqui, se inscreve no meu canal, deixa seu like, tá bom? Pra me ajudar, porque você sabe que o like é ótimo pra divulgação do canal. Aqui tem vários copos. Todo tipo de copos. Tem essa aqui, que é muito bonita. Vários tipos. Jugo, com tampa. Tá vendo? Bem prático. Um pote pra leite em pó aqui, ó. Que bonitinho que é. Gostei desse daqui. Ele é grande, ó, pra fazer uma pizza. Eita, tem esse daqui, ó. Silicone, ó. O que tá o preço dele? Tá R$19,00. Tá esse preço aqui, ó. Ai, que gracinha. Que linda, olha. Que gracinha, gente. Ai, que bonitinho. Olha. Olha. Ai, que graça, gente. Aqui é na parte de embalagem. De algumas coisas de fit de festa. Fazer festinha. Olha, tá R$0,99. Olha só. Bico de confeitar. Fit, quatro peças. É R$34,99, gente. Ai, que linda. Olha. Ó, tá R$34,00 aqui, ó. R$34,00 só com a foto, né. Ai, que linda. Linda essa. Tá R$12,99. Tá R$12,99. Olha que linda. O preço dela é R$9,99. Então, meus amores, como eu quero falar pra vocês, hoje as vendas foram bem ruim hoje de vender segunda-feira, de R$19,00, né. Então, eu vou deixar pra dia 20 adiante pra tá saindo pra vender e vou tá passando pra vocês direitinho. Tá bem devagar. Movimento bem devagar. Segunda-feira, bem parado. Tô indo pra casa agora. Fiz algumas comprinhas, fiz um vlogzinho na loja lá pra mostrar pra vocês, né. Bastante coisa legal. E se você gostou desse tipo de vídeo, deixe seu joinha. Se inscreve no meu canal se você não é inscrito. E, bom, é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Comprei uma bolsa. Vou deixar você aqui. Comprei essa bolsa aqui, ó. Ela fecha assim, olha aqui. Que legal. Comprei essa daqui também. Falei duas, gente. Aí chegou com sorvete. Ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.